Igual tá valendo. Tá valendo? Tá valendo. Olá, tu tem que fazer o blog da tua experiência rock'n'roll no Rio de Janeiro. Léozinho Carvalho Cabelo Veludo Blog. Da cena. O que acontece nesse dia a dia. Igual a Bruna Surfichinho. Vai no blog. Valeu a dica, Alexandre Donato D'Angelo! É. Eu tô louco pra ver o Rock Brasil de novo na mídia. Sendo igual a como aconteceu nos anos 80, caralho. Porra! É! Porra! Boa, Léozinho. É isso aí, Guilherminho, babuzinho. Tem uma menina que ele é bonita. Ele faz o blog igual o Bruno Surfichinho, Léozinho Carvalho, rock'n'roll na veia. Esse é o nome do blog. Léo Carvalho, rock'n'roll na veia. Pelo Rio de Janeiro, curtindo o melhor do rock'n'roll. Já é! Alexandre Donato D'Angelo! É! É!